Olá amigos e amigas pescadores e pescadores, tudo bem com vocês? Marco Aurélio do canal Pescarias Pais e Filhos e estamos aqui para mais um vídeo hoje. E esse vídeo é uma resposta a alguns dos nossos colegas que nos questionaram sobre como nós agimos antes de iniciar uma pescaria, como nós escolhemos. Então para você que tem essa curiosidade, para você que tem essa dúvida, nós vamos deixar esse vídeo curto, esse vídeo breve, para auxiliá-los antes de partirem para uma pescaria. Acompanhe até o final, traremos algumas dicas bem valiosas que podem contribuir com o dia a dia de pesca de vocês. Tá bom galera? Fiquem conosco e aguardem! Pois bem, como eu disse na introdução, nós vamos trazer um vídeo hoje sobre o que é necessário saber antes de uma pescaria. Isso se faz necessário para que nós não percamos tempo de estar pescando em um lugar onde não esteja tendo peixe, onde não estejam tendo ações e inclusive que tenha influência da temperatura, do vento, da lua e outras questões que podem resultar ou não em uma pescaria frutífera. Tá bom galera? O primeiro passo que nós sempre adotamos antes de irmos para uma pescaria ou antes de definirmos uma pescaria é a escolha do local. Escolhendo o local que vamos pescar, nós estaremos já pré-definindo que tipo de pescaria faremos. Por exemplo, se nós vamos pescar na praia, nós vamos estar definindo se estaremos pescando de beira de praia, embarcado ou se ainda estaremos fazendo uma pescaria de postão. Se vamos pescar de rio, nós definiremos se vamos pescar de barranco ou se pescaremos embarcado. Se formos pescar em lagos, a mesma situação do rio. Se será de barranco ou se será embarcado. E por fim, se formos pescar em pesqueiro, qual o tipo de pesqueiro e qual é o peixe que nós estaremos indo atrás. O segundo passo já encontra uma certa correspondência com o passo anterior. Porque nós precisamos delimitar quais serão as espécies de peixes em que nós estaremos indo realizar a nossa pescaria. Cito como exemplo a pescaria de rio. Se estaremos indo pescar traíras, black bass, dourados, peixes de couro. Para que assim nós nos limitemos a levar o material adequado sem precisar levar um caminhão de coisas diversificadas que mais irão atrapalhar do que nos ajudar. Até porque se a pescaria for desembarcada pode se tornar cansativo para o pescador estar carregando uma mochila ou pochete ou bolsas com apetrechos de pesca que tornem pesados e que dificultem o seu deslocamento no local de pesca. Então é muito importante que nós delimitemos antes de partirmos para uma pescaria quais serão as espécies que iremos buscar. Tendo escolhido as espécies em que nós estaremos buscando pescar nós temos que seguir para o terceiro passo escolher o material adequado para a modalidade de pesca escolhida e as iscas que os peixes selecionados estarão trazendo uma maior produtividade ou resposta. Vamos citar como exemplo também se nós estivermos indo atrás de pescaria de traíra com isca artificial. Vamos levar somente o que é necessário nessa pescaria uma ou duas varas de tamanho adequado iremos levar carretilha ou molinete linha já fixa na carretilha ou molinete iscas de superfície, meia água e fundo softs ou plugues, frogs ou ratinhos. Então nós já deixamos montado e preparado com antecedência qual vai ser o material que nós iremos usar para determinado tipo de pescaria como eu disse anteriormente para que isso nos traga conforto nos deslocamentos principalmente se for uma pescaria desembarcada em que você tenha que circular um lago que você tenha que andar na natureza que você tenha que desbravar algum local mais selvagem então não adianta carregar vários equipamentos que só vão lhe dificultar o acesso. Quarto passo definir a data e o horário da pescaria por que definir a data e o horário da pescaria é importante? Para que você se programe algumas pessoas acreditam que as fases da lua influenciam na pescaria então a partir do momento que você define a sua data e o tipo da pescaria você consegue estudar se por exemplo a lua é favorável ou não para aquela modalidade de pesca se por exemplo uma pescaria no mar a lua cheia pode não ser tão produtiva na pescaria do rio ela pode trazer uma produtividade maior cito como exemplo e isso para quem acredita também é possível quando definimos uma data com antecedência estudarmos todo o clima toda a temperatura no decorrer da semana ou nos dias antecedentes para saber se a pressão barométrica aumentou teve um aumento ou uma queda brusca durante os dias que precedem a pescaria se choveu ou se não choveu se esfriou muito se aumentou bruscamente de temperatura fatores estes naturais que influenciam o organismo e o metabolismo do peixe e isso trará consequências de ter uma pescaria um tanto quanto mais produtiva ou não então vale muito a pena pré-definir anteriormente a data e o horário onde você irá pescar para que você faça um estudo preliminar galera antes de continuarmos com as próximas dicas vou deixar um recadinho aguardem até o final porque temos uma informação que pode fazer a diferença quando vocês forem pescar em rios embarcados ou de barranco nos mares embarcados ou na beira da praia em locais públicos muita gente muita gente não sabe mas fiquem até o final que nós vamos fazer uma informação muito importante que vai trazer economia para todos que vai evitar contratempos e dor de cabeça fica até o final vamos para a próxima dica quinto passo o quinto passo que nós achamos interessante e recomendamos é que se você está indo pela primeira vez pescar em algum local seja rio seja mar seja embarcado lagoa seja em pesqueiros ou sejam em outras cidades que você ainda não pescou você buscar nas redes sociais relatos de outros pescadores e até mesmo conversar com eles para ter ideia de quais as iscas que estão sendo mais produtivas qual o material que eles costumam utilizar quais os horários os pontos de pesca e assim por diante então meus amigos tudo isso que nós acabamos de dizer no vídeo de hoje nos trazem uma segurança de estarmos indo para uma pescaria e termos adotado todas as providências que possamos trazer um resultado satisfatório vale muito a pena vocês seguirem todos esses passos desde o primeiro da escolha do local antecipada a estudo do tempo da semana a escolha do material a definição da espécie que você está indo atrás e essa última conversa com os pescadores locais com o estudo do ambiente que você chegou para que você saiba exatamente o que você está buscando e que você adotou todas as medidas possíveis para obter uma pesca excepcional e por fim para você que ficou aqui até o final nós vamos dizer uma coisa muito importante o nosso governo federal ele exige e não ele agora já faz tempo que nós pescadores amadores tenhamos autorização para pescar então nós temos que ter um cadastro que é regularizado anualmente junto ao governo federal eu vou deixar o link aqui do site para vocês se cadastrarem e através disso é emitido uma carteirinha de pesca amadora que eu vou deixar aqui em cima para vocês verem como ela era que lhes autoriza a pescaria em rios mares e lagos públicos sem isso vocês correm o risco de infelizmente em uma possível fiscalização terem seus materiais de pesca apreendidos e até mesmo podem vir a ser condenados a pagar uma multa isso mesmo não sou eu quem está dizendo gostaria eu de que isso não existisse mas existe e é sério conhecemos pescadores que já perderam materiais de pesca mesmo sem estarem fazendo entre aspas nenhuma pescaria errada mas só por não ter a autorização para pesca amadora perderam materiais e foram condenados a pagar multa os valores se eu não me engano eu vou deixar aqui embaixo caso eu esteja errado estão atualmente em 20 reais para pesca desembarcada e 60 reais para pesca embarcada esse valor é pago anualmente não é necessário é uma vez por ano mas todo ano vocês têm que fazer a atualização do cadastro o pagamento da taxa onde será emitida uma carteirinha como essa que deve ser portada por todos vocês nas suas pescarias inclusive em outros estados exigem outras autorizações vocês devem estar atentos quando forem pescar para que vocês possam pescar sem terem nenhum outro contratempo então mais uma vez esses passos que nós passamos hoje é para você pescador que está iniciando que não tinha conhecimento disso para que você se habilite a não passar problemas na pescaria então se você está pescando e de repente sofre uma fiscalização e não está portando a carteirinha você corre o risco de perder todo o seu material que nós sabemos que não é barato o material é caro o material do pesco então para que evite isso você vai ter um gastinho a mais anualmente mas vai evitar de passar por essa situação ok galera se você já tem essa carteirinha ou se você nem sabia da existência deixa um comentário para nós aqui vamos juntos se fortalecer e fazer pescarias sensacionais que é o que todo pescador quer e merece valeu galera espero ter contribuído aí com alguma dica que vocês não tinham conhecimento espero estar contribuindo com o crescimento nas habilidades de pesca de todos vocês porque nós estamos aprendendo muito cada dia que nós recebemos um comentário aqui ou na nossa página no Instagram nós aprendemos muito com vocês e tentamos retribuir trazendo vídeos com informações com pescarias e claro com muito peixe fiquem todos com Deus um grande abraço e até a próxima tchau